Música 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 Tá muito, muito perto. Pede um perímetro um pouco, mano. Música 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 Go, go, bota aí caralho. Meu sem respeito era velho e ficou com o isolante, Eu mato o exército porque ele nem é importante. Bagulho é diferente, esse é o bang bang, Meu ten chico eu sujo, A borra do seu sangue Me tomou no cuidado, Pra mim ser frustrado, pra mim é arrombado Se eu ser derrotado, por isso que ser verde Porque ser frustrado, eu sujo com meu sangue Hoje você sai pisado Rimas em 3, 2, 1, rima Você tem que entender que minha rima é pesada Que sua mente vai confunda Eu sou tipo areia malverdiça, se você pisa se afunda Essa é a diferença, contra mim você erra Eu sou tipo uma mina e você morre nessa guerra Você reclamou do seu tênis, ô meu camarada Tem boy, sujou o tênis, porque não tem caminhada Essa que é a diferença, eu tô nesse confato Nem tô de tênis, você não faz meia rima que eu faço Como? Eu não tenho caminhado Eu vim de Itacoa, vim das ruas de barro Por isso você perde, sua rima é estranha Areia malverdiça, eu já nasci, ô minha aranha Ele falou que é uma aranha, mas ele não arrasa Eu fico um maranhão, só eu fico longe de casa Você quer saber por que? Passagem não continua Vem da rua de barra, eu lancei barras na minha rua Eu não barra na sua rua Eu lancei na quebrada, na minha e na sua Você tá longe de casa, hoje você hiberna Volta pro maranhão, com seu rabo entre as pernas Eu volto pro nordeste, não é com rabo entre as pernas É com a folhinha da leste Pois eu não mandei rima feia Mandei barras na minha rua Pra não pararem em barras da cadeia Então pega sua folhinha da leste Só que aqui, só cola cabra da peste Eu volto pra Itacoa, pro fundo do poço Eu volto pra cidade, com o exec no meu bolso Sinceramente, ô camarada Cê não tá no meu bolso Cê não vale de nada Cê quer saber por que? Agora cê vai se fuder Cê não tá no bolso Só tem espaço pro meu cachê Só tem espaço pro seu cachê Só que agora ninguém tá pagando pra te ver Bagulho é diferente Eu faço aqui na track Não entra no meu bolso Pode entrar na berga Que ele vai me guardar na bag Sinceramente, mano Cê acha que cê consegue? Pra mim, cê não é pistaleiro Minha bag é do animal fantástico arrombado Lá cabe o mundo inteiro Só o primeiro round Vem que tá se vindo, mas vamos lá, certo? Para o que gostou das imaginas Dinara! Para o que gostou das imaginas Ezequiel! Ezequiel! Dar um a zero E tudo que vai! Volta! Não, não, não Cês tão muxo Sem modais Parecendo a batata no McDonald's Cinco horas esperando Pra você ser vida Quem quer cantar ele é boa Grita o quê? Sangue! Sangue! Olha só Chama a batata da galera Se não levantar a mão Bate na mão Encoste a mão Que seco Com o bem geral Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vem, 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 vem. Na rua onde eu morava também não passava carro, só que cê disse que cê veio da rua de barro. Quer saber por que não tem postura no barro da minha rua? Foi o que eu fiz na melhor escultura. Aí, cê não entendeu que eu tenho estrutura Não faço a rima brava daquela, cê não segura Representa a cultura, coitou no sapatinho Fazendo escultura, te deixei alejadinho É, de onde eu vim, só tinha escada de barro Realmente, nunca teve carro Só que eu virei um artista de vagão E hoje me considero o tal do primeiro de barro Tá entendendo o arrompado, por isso que eu te bato Eu corto suas asas, a minha rima em braça Eu tô joão de barro, não tinha porra nenhuma Por barro é de minha casa Eu também erro minha casa, cê fala do trem Todo dia eu tô rimando, coletando moedinha Pugendo guardinha, ele é o meu doceano que tá pagando É, esse é o doceano que tá pagando Continua correndo, continua pulando De nada é diferente, ele é mais importante Faz parte do dorkadinha, ajuda os ambulantes Mas por que que você tá trabalhando desse jeito? Eu já vi que pra fazer pistela e cê não teve esse jeito Quando eu continuar correndo, cê não tá chique Sou riu o delune, mas você não manda ouvir o pico Eu mantinho o pico, você me fudeu A gente tá correndo e a gente correu Realmente, eu gravei, eu gravei no efeito Quando a glock disparar, eu vou furar seu peito Manda a glock disparar Aí quando tu for atirar, o pelo vai esperar Espera, espera, minha rima é maluca Tu é crock, é uma bazuca, tu trava, eu não cravo nunca É Cê não trava, não trava nunca Por isso você perde, sua rima é maluca Tá pirramando, sou inteligente Você é uma bazuca, mas eu queria todo a sua mente Nossa, pai, para de rimar clichê Sinceramente agora, você vai se fuder Você falou de bomba, você não tá no destaque Meu fã é Hiroshima e minha ponte Nagasaki Ai, fã é uma bazuca, você não vai mexer Senão a maldade, Ezequie vai se fuder Por isso você perde, vai tomar um pau Foi com fã, fã é uma bazuca, você foi pro nacional Fã é uma bazuca, você foi pro nacional Fã é uma bazuca, eu não ia ter Naquele modelito, por ordem de rima, hein? Youtube, vamos lá Barulho, quem gostou das imagens de Ezequiel? Barulho, quem gostou das imagens de Nara? Barulho, quem gostou das imagens de Ezequiel? Nara! Barulho! Inmão. Quem gostou das imagens de Ezequiel? Barulho! O irmão, quem gostou das imãs de Nara? Aê, Nara, pra próxima fase, barulho pro Ezequiel, Zona Reis! Aê, mais barulho, caralho!